Olá pessoal, estamos aqui no Circuito VIP com ele, que é um fenômeno da música. Kiko Chigabana, muito comentado na cidade, na verdade foi um alvoroço para anunciar o seu nome. O pessoal até confirmou que o sucesso conseguia mesmo, para que você explicasse que o sucesso é esse na terra do forró. Primeiro quero mandar um grande abraço aqui a toda a rapaziada da Rádio Poju, Caboclo e do Sérgio Salles. É uma satisfação imensa poder estar em Caruaru e voltando a Caruaru. Acho que isso se deve às músicas que a gente põe no repertório, as músicas que a gente apresenta no repertório. Acho que o repertório da Chigabana é muito diversificado e isso faz com que as pessoas ouçam o ano inteiro. E a gente fica super feliz de saber que aqui em Caruaru a gente é tão querido. Isso é uma satisfação imensa para nós, um prazer imensurável. E eu só tenho que agradecer a todo o povo de Caruaru, a todo o povo pernambucano, por esse carinho maravilhoso. E dizer que é sempre uma honra para nós estar em Caruaru, tocar em Pernambuco, é sempre maravilhoso. Agora que vem essa pandemia, a RedSap e a classe dos músicos está mais afetada e a menos beneficiada. Vocês praticamente não tiveram ajuda nenhuma. Como é se manter nesse tempo, a energia do fã, a energia que o público manda, mesmo a distância, fez você manter a caminhada? Sem dúvida, né? Acho que os fãs, acho que não tenho certeza que as pessoas que acompanham o nosso trabalho, a nossa sustentação, né? E sem dúvida, foi um ano, quase dois anos, muito difícil, né? Para a classe da música, não só para a classe da música, mas para todo mundo que vive diretamente da música. Porque o barraqueiro, o road, o motorista do ônibus, os iluminadores, enfim, o pessoal que vende alguma coisa na festa. Então, são várias pessoas, se você for botar em conta dessa galera que vive em função da música, é milhares e milhares de pessoas. E sem dúvida, foi um momento muito difícil, né? Com essa pandemia. E como você falou, a gente teve muito pouca ajuda. Mas assim, né? A nossa sustentação, que é os nossos fãs, a gente não parou de trabalhar, mesmo na pandemia, né? A gente sempre estava gravando alguma coisa, sempre levando a nossa música para as pessoas em forma de live. E a música Mildade e Respeito, que é uma música que hoje, graças a Deus, está com mais de 10 milhões de plays no YouTube e no Spotify. Foi uma música que surgiu, já graças a Deus, no final da pandemia, mas que veio assim para dar uma levantada no nosso trabalho. E a gente só tem que agradecer primeiro a Deus e a todo esse povo que acompanha o nosso trabalho. É importante você falar do ritmo, porque é muito tocada, é verdade. A gente sabe que o povo aqui é forró na veia, mas ela é muito tocada nas rádios. O pessoal realmente exalta a música e a música é um sucesso. Agora, a gente tem que pensar assim, chegou o São João, chegou a hora do músico Se Releguer. Qual o teu projeto principal para essa festa? E já deu uma palhinha, pode ser até que vem para calor novamente. Pois é, então a gente sempre está trabalhando aí, a gente costuma colocar músicas no repertório. No São João também a gente coloca algumas músicas de forró, né? Porque a gente tem que ser diverso, né? Até mesmo porque hoje quem não se modifica, quem não vem para a atualidade, com certeza vai ficar para trás. Então a gente está sempre trazendo alguma coisa de forró também do São João, quando chegar ao São João. Porque acho que agora é isso, né? Acho que agora é a diversidade. E sem dúvida, a gente vai ter que fazer o jogo do povo, para que a galera assista bem, assistir o nosso show e curtir as festas que a gente está tomando. Agora, para encerrar aqui, o que é que o povo que está aí esperando, né? Eu sei que houve até, talvez, uma troca de horários, mas o povo está ansioso. O que é que o povo pode esperar desse jogo de novo? Sem dúvida, é muita energia positiva, muita alegria. Acho que a gente é uma banda que tem 16 anos na estrada, né? Graças a Deus, tem muito sucesso e muito amor para tratar o que a gente faz. E sem dúvida, a galera que está aí pode ter certeza que vai ter momentos maravilhosos junto com a gente. O bloco do Sérgio Sazes, o fenômeno musical do Gazinho, Kiko Chikamu. Obrigado.